Oi, oi, gente! E aí, tudo bem? No vídeo de hoje vamos falar de nail art de Halloween, né? Trouxe algumas inspirações pra vocês, pra gente curtir o Halloween. Vocês estão vendo meus bichinhos aqui atrás piscando? Então, essa é a decoração de Halloween que eu consegui fazer. Só por essa maquiagem meio mal feita, então você já deixa o like, já se inscreve aqui no canal pra curtir a nail art, quer dizer, todas as nail arts de Halloween, né? Eu já fiz outras duas aqui no canal, com esmalte preto. Tentei trazer algumas diferentes do que eu trouxe já no ano passado, que eu também vou deixar aqui nos cards. E a que eu já fiz também tá aqui nos cards, a que eu fiz semana passada, semana atrasada. Vou deixar aqui pra vocês conferirem. E hoje eu trouxe algumas mais diferentinhas. Eu tinha outras ideias também, que eu tentei reproduzir e falhei miseravelmente. Se vocês quiserem, eu até posso trazer aqui o vídeo da tentativa de unhas de Halloween que não deu certo, né? Eu também estou com uma camiseta. Eu queria mostrar, gente. Eu comprei essa camiseta pra gravar o vídeo. Falei, vou gravar vídeo esse mês usando camiseta de Halloween. E eu só consegui gravar esse vídeo. Então, ó. Veja a minha camiseta de Halloween que eu comprei na Shein. Sério, eu sou muito ruim pra desenho. Eu sou muito ruim pra desenho, gente. Eu acho que... Depois dessas unhas de Halloween, eu falei, gente, não dá pra eu continuar fazendo desenhos. Eu sou ruim. Mas a gente é brasileiro, não desiste nunca. E uma hora a gente consegue acertar nos desenhos, né? Então é isso. Então deixa o seu like. Não esquece, se inscreve aqui se for a sua primeira vez. E bora lá conferir esses tutoriais. Já começo com esmalte branco em todas as unhas. E vou usar o vermelho Tilly Together da Essence. E uma toalha pra fazer essa nail art, que é a mais fácil que tem nesse vídeo e nesse mundo, minha gente. Você vai passar o esmalte vermelho com o próprio pincel ali na toalha. Aleatoriamente, não precisa ficar certinho, não. E vai dar umas carimbadas com a toalha suja de esmalte vermelho na sua unha branca. Você pode até borrar, porque esse borrar também faz parte do efeito. No dedo médio aí, que uma unha minha quebrou. E eu aproveitei pra fazer essa nail art aí. Porque eu falei, gente, quebrou, vou fazer essa nail art. Eu carimbei até um pouco pra cima ali do dedo também, como se fosse sangue, né. Porque a gente tá imitando aquelas borrifadas de sangue. Espirrou sangue pra todo lado, né. Aconteceu alguma coisa, algum desastre. E espirrou sangue pra todo lado. Finaliza com top coat. Você pode pegar o vermelho mais vibrante que você tiver. Porque dependendo do esmalte, se ele for muito transparente, pode ficar um pouco rosado. Então pega o vermelho mais intenso e mais pigmentado que você tiver aí. Essa é a nail art. Eu não falei que era fácil, gente? Nossa, em um minuto você consegue fazer, hein. Nessa próxima eu vou usar. Um esmalte branquinho transparente, flor de sal. E o se puder me poupar me poupa e dá rasca. Os dois arrascam, né. Um o se puder me poupar me poupa e é um laranjinha. Passei o esmalte laranja em uma unha. Em algumas outras eu fiz em inglesinha. Eu tô usando, fazendo na minha mão direita. Tô usando na minha mão esquerda, que é a mão não dominante. Então por isso tá sendo tudo meio torto. E eu acerto depois em off. Porque, gente, eu tentei fazer na mão esquerda aí. Porque eu uso das unhas todas inteiras, né. Queria fazer nas unhas inteiras, mas não deu muito certo. No dedo anelar, que tá com esmalte branquinho, eu fiz uma inglesinha não muito certa. Ela mais tortinha mesmo. Maior de um lado, menor do outro lado. Porque vamos fazer, vamos imitar uma abóbora. Nas outras unhas que está com a inglesinha, eu fui fazendo os risquinhos, um xizinho. Como se fosse daquele negócio de costura. Tipo uma boca costurada. Essa decoração não tem erro. Você pode fazer xizinho. Você pode fazer só risquinho também, que tá tudo certo. Aí na unha da abóbora, que é essa inglesinha mais diferente. Que parece um coração, essa inglesinha. Mas é pra imitar uma abóbora, tá. Eu contornei com esmalte preto pra fazer toda a borda da abóbora. E depois eu fui traçando ela, formando, ligando, né, os tracinhos da própria abóbora. Você vai fazendo uns tracinhos mais ovais, assim. Não muito retinhos. Faz o cabinho ali em cima. Fiz tudo com esmalte preto mesmo. Só que eu achei que o meu ficou um pouco grosso. O meu pincel, a minha mão não dominante. Acabou deixando um pouco grosso tudo ali. E depois coloquei umas bolinhas branquinhas, bem pequenininhas, pra finalizar. Pra ficar mais bonitinho, mais charmosinho. E é isso. Finalizo tudo com top coat. E tá pronta a nossa unha de abóbora. Só que eu, sinceramente, eu postei, mas eu não gostei tanto do resultado, assim. Eu acho que na outra mão teria ficado melhor. Mas eu tentei usar todas as unhas inteiras pra mostrar pra vocês. E não a unha quebrada. Inclusive, se você tiver alguma unha quebrada, você pode pegar ela e jogar na roda aí. Porque é Halloween, entendeu? Quebrou a unha, é parte da fantasia de Halloween. Pra essa unha eu vou usar carimbo pra fazer a inglesinha preta em outras unhas. E eu desisti de fazer na mão esquerda, quer dizer, na mão direita com a esquerda. E voltei pra mão da unha quebrada. E é isso, gente. Fiz a inglesinha com esmalte preto com carimbo no dedo anelar, no mindinho e no polegar. E agora eu vou usar uma base, pode ser aquela, um pedaço da caixinha de leite, caixinha de creme de leite, aquela parte que você lava, deixa secar e dentro tem uma parte metalizada. Aí você corta e faz película pra fazer adesivo de unha. Aí eu tô usando uma outra base branquinha, que é também uma cartela de adesivos, que é branquinha e dá super certo. Mas eu geralmente faço na caixinha de leite. Fiz uma bolinha maior com o boleador e depois com o pincel eu fui dando uma ajeitada dos ladinhos pra parecer o rostinho de um gato, pra não ficar tão redondo e ser um pouco mais achatadinho, né? Porque o rostinho do gato, ele não é muito redondo. Aí eu puxei só as orelhinhas pra cima, um Vzinho invertido, com um boleador menorzinho, fiz bolinhas brancas e dentro da bolinha branca uma bolinha menorzinha ainda, só que preta, pra fazer usar ainda os gatinhos, um gatinho mais macaco. Eu tenho esse esmalte da Cora, é o New York, e ele por cima de um esmalte preto ele fica super evidente, fica super bonito, dá um ar bem de Halloween também, achei que fica bem bonito. Finaliza tudo com top coat e tá pronta a New Art, eu adorei essa esmaltação, adorei a unha dos gatinhos, gente. O que vocês acharam dos meus gatinhos? Eu sou péssima pra desenho, gente, eu sou péssima, eu adoro fazer coisas de Halloween, eu acho super legal. Só que eu não tenho muito dom pra desenho não, eu até tento, viu? Pra próxima unha eu queria um fundo mais rosadinho na minha unha natural ali, não só de base, então passei uma camada do pétala da Colorama, que ele é, esse esmalte rosado transparente. Usei o Mandamimos da Anitta, que é um glitter roxo, fica super bonito, mas eu não vou passar ele em todas as unhas inteiras, eu passei inteiro só ali no anelar, e nas demais unhas eu vou fazer, que nem tô fazendo no indicador, eu vou dando batidinha bem de leve ali pra baixo, só pra deixar um pouquinho de glitter, e eu vou concentrar mais esmalte pra ponta, do meio pra ponta, como se fosse um degradê mesmo, sabe? Só que eu tô fazendo com o próprio pincel de esmalte. Nas outras unhas eu fiz com um pincelzinho normal lá, um pincelzinho achatadinho de nail art, mas dá pra fazer com o próprio pincel de esmalte, sim. Depois você faz uma segunda ou terceira camada do glitter, mas concentra mais ali na ponta, tá? Que eu não tô fazendo, pra ficar esse degradê. Eu me inspirei numa unha de uma gringa, e que eu achei super bonita, ela faz com esmalte em gel, então é muito mais fácil, né? Até tô pensando em comprar esmalte em gel pra fazer nail art, gente, é muito fácil, mas eu fiz com esmalte normal. Depois eu fiz alguns pontinhos nas unhas, uma unha meio bruxiane, então eu fiz alguns pontinhos, a estrelinha, pra representar aquelas estrelinhas, né? Só fazer uma cruzinha com pincel e esmalte preto. Fiz em todas as unhas de forma aleatória. E também vou fazer um morceguinho. Gente, morcego, se pra desenhar o gatinho foi ruim, pra desenhar o morcego. Eu comecei fazendo um corpinho do morcego ali, que eu achei que fosse dar certo, e já tentei fazer a asa do morcego, e saiu... Saiu macaca. Horrível, horrível, horrível. Eu quase desisti de fazer morcego, quase arranquei tudo da unha e falei, não vou fazer mais nada, não quero, não quero mais. Mas eu pensei, não, eu vou tentar. Aí eu tenho essa caneta de nail art, falei, eu vou tentar com ela primeiro, depois eu tento com o pincel. Aí eu puxei, fiz só o corpinho ali do morceguinho, de jeito mais fácil que tem. Aí puxei a asinha, um risquinho pra cima, depois outro risquinho embaixo, fazendo como se fosse aqueles passarinhos, sabe? Assim, acho que ficou mais fácil de fazer. E depois fiz uma simulação de antena do morcego, e tá bom, tá bom, gente. Acho que dá pra representar o morcego, não tá não? E assim foi bem mais fácil de fazer. Eu fiz com o pincel, e também deu muito mais certo pra fazer o morceguinho. Porque de outros jeitos, eu tentei no papel, falei, gente, eu não saio morcego de jeito nenhum. Você pode até ver os rascunhos ali em cima aqui, ó. Você espera secar bem o desenho nessa película, depois você passa uma base ou extra brilho ali por cima, pra secar direitinho. E espera secar muito bem, umas duas horas antes de usar, tá? Depois de seco, eu retirei minha película de morcego, cortei os excessos e colei na minha unha. Se o esmalte da unha estiver mais sequinho, você pode passar uma camadinha de base, ou uns pontinhos de base, só onde você vai colar a película, que dá certo. Depois você vai finalizar mesmo com extra brilho, então vai ficar tudo certo. Finalizei ela com alguns outros pontinhos, e aqueles pontinhos brilhantes de estrelinha, né, que ficam meio que em formatinho de cruz. E no dedo indicador, eu fiz uma lua. A lua, ela é simples, mas não é. Você faz um C, e depois você tenta não preencher as pontas desse C, e sim mais pro meio. Finalizei com outros pontinhos, estrelinhas, os pontinhos brilhantes, e finaliza tudo com extra brilho. Esse foi o resultado da nossa unha de Halloween. Essa foi a minha preferida, a minha preferida. Por mais que eu não saiba desenhar tão bem, gente, eu rascunhei umas ideias aqui pra vocês, e vocês com certeza desenham melhor do que eu, hein. Então, olha, quero ver as inspirações. Quem fizer alguma inspiração aí, me marca lá no Instagram, que eu quero ver, tá bom? Agora eu quero saber de vocês. Me diga qual unha vocês mais gostaram, qual delas vocês mais gostaram. Agora eu quero saber de você, qual foi a sua unha preferida. Comenta aqui embaixo qual você mais gostou, se você gostou dessas inspirações. E caso você faça alguma inspirada nas unhas que eu fiz aqui, me marca lá no Instagram, porque eu adoro ver, tá bom? E é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece do joinha, se inscrever no canal, e me seguir lá no Instagram, que eu também tô por lá todos os dias. Um beijo e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho